Alô amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área com mais um vídeo e hoje você vai aprender mais uma formatação. Hoje a vez do notebook é esse Nitro V15. Esse notebook vem com o sistema operacional Linux Guta e no vídeo de hoje você vai aprender como é que instala o Windows 11 nele. Esse notebook suporta o Windows 10 ou o Windows 11. Nós vamos tudo num passo a passo. Vamos aqui primeiro analisar a configuração do notebook. A configuração que ele carrega. Esse notebook tem um processador Intel Core i5, a tela dele é LCD de 15.6, um gráfico de vídeo integrado, que é a NVIDIA GeForce RTX 3050 DDR6, memória RAM, 16 GB de memória RAM instalada, DDR5 e um armazenamento de 512 GB. Vamos então aqui pessoal, para a gente poder ligar o notebook, para a gente ver o sistema que vem implementado nele. Vamos lá, vou acionar aqui o botão para a gente ligar o computador. Acionei ele, o teclado é todo luminoso. Ele então vai fazer o carregamento do sistema operacional. No momento ele está com o Linux Guta. Eu já fiz uma pré-configuração nele, que vai iniciar o sistema Linux. Que já já nós vamos dar uma ordem de boot, para a gente instalar o Windows. A gente está aqui minha senha, para acessar o sistema. A área de trabalho do sistema Linux Guta, é dessa maneira. E para a gente poder formatar pessoal, nós vamos precisar de um pendrive de boot. Do Windows 10 ou do Windows 11. Vamos aqui, mostrar para vocês aí tudo no passo a passo. Vou clicar aqui no computador. E vou inserir aqui na porta lateral, o meu pendrive de boot. Então, eu espetei o pendrive de boot, ele já foi reconhecido. Então, vamos fazer o procedimento agora. Nós vamos clicar para reiniciar a máquina. Reiniciar, e quando reiniciar, nós vamos pressionar a tecla F2 do teclado. Reiniciando a máquina, vamos pressionar a tecla F2. Então, acessamos o BIOS desse notebook. Aqui vem o modelo dele, Nitro ANV1551. A versão do BIOS, V1.25. Ela está atualizada. Que a anterior a essa aqui, não é essa tela escura. Ela vem aquele cinza com azul. Aquela tela tradicional que a gente costuma fazer a formatação. E essa aqui já é o padrão de BIOS atualizado. Aqui que nós temos que fazer uma configuração. Vamos aqui, chegar mais perto da tela, para a gente aprender de uma ordem de boot. Aqui nós vamos ter que vir aqui com as setas direitos, nós para baixo. Vamos chegar aqui nessa opção de menu, nós vamos ter que habilitar no BIOS mais algumas opções. Vamos fazer um atalho no teclado. Vamos aqui fazer um atalho contra o mais a letra S. Contra o mais a letra S. Que ela habilita mais opções dentro do BIOS. Agora nós vamos ter que fazer a seguinte configuração. Aqui nesse F12 boot menu, ela já está desabilitada. Nós temos que habilitar essa função aqui. E vamos procurar pelo VMD controle. Essa opção aqui. E vamos deixar ela como desabilitada. Como ela está aqui. Habilitamos F12 e desabilitamos o VMD controle. Vamos clicar aqui agora, pessoal, no menu de boot. E aqui agora, carrega essas opções de boot. Nós vamos vir aqui selecionar essa USB controller. Pessoal, antes que eu esqueça, é muito bom vocês, quando estiver formatando, vocês usam aí um mouse USB. Que às vezes, em alguns casos, pode ser que o seu mouse não funcione internamente. Aí você, com o externo, você consegue fazer a formatação, tá? Então vamos lá. Com o seu pendrive aqui, ele selecionado. Nós vamos aqui, ó, na tecla F6 do teclado, para subir a primeira ordem de boot. Se por acaso, quando a gente clicar aqui em F10 para salvar, e ela não vier diretamente pelo dispositivo de boot, ao reiniciar novamente, você pressiona o F12 e você seleciona o seu pendrive. Isso em último caso. Então vamos aqui, dar um Enter, que ela, pela lógica, tem que seguir pelo nosso pendrive de boot. O pendrive tem que estar bootável e bom. Eu tenho um vídeo no meu canal que ensina como é que cria esse pendrive de Windows 10 ou do Windows 11. Nesse momento, nós estamos instalando o Windows 11 nessa máquina. Ela começa a fazer um carregamento aqui, já, já, para poder avançar. Para quem não sabe, esse sistema operacional que vem nesse notebook é um sistema Linux Guta. Isso aí é uma distribuição do Linux que já vem pré-instalado em alguns computadores. Então vamos lá, selecionar as configurações de idioma, deixam aqui em Português, Brasil, selecionado. Clicam em Avançar. Teclado ou método de entrada, vamos aqui colocar no mais atualizado Português Brasil, ABNT 2, e clicar em Avançar. Windows 11, concordo que tudo seja excluído, incluindo arquivos, aplicativos e configurações. Clicamos em Avançar. Vamos dar um clique aqui, pessoal. Não tem uma chave do produto. Essa janela aqui é as versões do Windows. Vamos selecionar que eu tenho o Home, todas as linguagens, Educate, uma versão Pro. Selecionamos aqui uma versão. No caso aqui eu vou com a 11 Pro. E clicar em Avançar. Já já vamos chegar na área do armazenamento. Avise o termo de licenças aplicáveis. Clicamos em Aceitar. É muito simples e fácil você fazer a instalação do Windows 10.11 nessa máquina. Tirando o Linux e colocando o sistema Windows. Aqui, pessoal, nessas áreas aqui do... Que está tudo zero, disco zero, disco zero, tudo zero. Nós temos que excluir. Porque isso aqui é tudo sistema do Linux Guta. Nós temos que excluir todas as partições. Para a gente criar uma nova. Essa aqui é do nosso pendrive. Então vamos fazer aqui. Nasce a primeira aqui. Vamos excluir partição. Vamos sair excluindo todas elas. Depois vamos criar uma nova. Vamos sair excluindo. Está sumindo. Todas as partições do disco. Aí vai ficar bonitinho. Toda zero vamos excluir. Então aqui no caso, pessoal, nós temos um disco aqui de 500 GB, né? Um SSD. Essa aqui é o pendrive. E essa aqui é o nosso disco armazenamento. Nós vamos então criar uma partição. Clica aqui no sinal de mais. Criar a partição. E aplicar. Então criam aqui uma do sistema. Uma partição primária. A primária é onde é instalado sempre o sistema operacional. E a gente clica agora aqui para avançar. Pronto para instalar o Windows 11. Clica em instalar. Nessa tela aqui informa. Instalando o Windows 11. Seu PC será reiniciado várias vezes. E isso pode demorar um pouco. A porcentagem vai avançando. 6%. Ela vai chegar aí até 100%. Durante essa fase ainda, pessoal, ele vai ser reiniciado o notebook por duas vezes. Para a gente assim prosseguir com a instalação do sistema Windows 11. Está aqui avançando com a porcentagem. Nesse momento, pessoal, a máquina foi reiniciada pela primeira vez. O Windows precisou ser reiniciado. Assim, já copiou os arquivos para dentro do armazenamento. E começa assim fazendo a instalação. Instalando 0%. Avança rapidamente ele. Depois, vai ser reiniciado novamente. É muito importante que vocês deixem aí carregado. Deixem aqui o carregador. Colocam na parede de vocês aí o carregador à tomada. Vai poder não descarregar o notebook. Senão, vai corromper o sistema operacional. Avançando, então, pessoal, para a próxima etapa. Aqui, este é o país ou região correto. Brasil. Já vem, já selecionado. Clicamos aqui em sim. Este é o layout de teclado ou meta de entrada correto. Vocês colocam na mais atualizada. Português Brasil, ABNT 2. E clicam em sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Vocês clicam aqui para pular. Nesse momento aqui, agora, pessoal, é a área da internet. Está pedindo aqui para você conectar a internet. Então, você vai ter que ter aí um cabo de rede no seu notebook. Coloca um cabo de rede, que no momento aqui, ele não reconheceu a rede Wi-Fi. Então, você pluga o cabo de rede para conectar a sua rede. Avançou, então, pessoal, para a próxima janela? Aqui, vocês vão dar um nome a este computador. Vou colocar o nome do cliente. Em seguida, vocês clicam aqui para avançar. Vocês, então, podem perceber que a máquina já foi reiniciada por várias vezes. Ela fica reiniciando toda vez que ela precisa para entrar em vigor aí as mudanças do sistema. Vamos aqui. Como você deseja configurar este dispositivo? Vocês clicam aqui em configurar para uso pessoal. Clicam em próximos. Novamente, verificando se há atualizações do Windows. Avançou para a próxima janela? Buscando aqui atualizações do sistema. A máquina, então, foi reiniciada mais uma vez, porque já completou a primeira etapa. Já estamos agora na etapa número 2. Ela vai chegar até na etapa número 3 e vai ser reiniciada para prosseguir com a instalação. Então, pessoal, já foram feitas as três etapas de atualizações do Windows 11. E vamos prosseguir com outras configurações. Aqui vocês clicam para entrar. Aqui agora, vamos adicionar sua conta à Microsoft. Vocês têm que ter o e-mail do Hotmail ou do Outlook. Se você não tiver, você entra em outro computador no seu celular. Você cria o Hotmail ou Outlook com senha. Que nesse momento agora, vocês vão ter que logar. Eu vou logar minha conta aqui. Nesse momento aqui, configurar um PIN. Nós temos que digitar um PIN nessa máquina. Cliquei para avançar. Mais configurações agora da Microsoft. Vamos lá. Permitir que a Microsoft e os app usem sua localização. Cliquei em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Não. Não aceitar. Enviar os dados de diagnóstico para a Microsoft. Apenas obrigatório. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clique em não. Aceitar. Obter ofertas personalizadas do Windows. Clique em não. Aceitar. É muita propaganda que a Microsoft coloca. Vocês têm que evitar o máximo para não ficar vinculado. Aqui, olá, o nome do computador. Configurar o computador como novo. Avançar. Vamos aqui com mais configurações. Vamos personalizar sua experiência. Aqui vocês clicam aqui para ignorar. Use seu telefone a partir do computador. iPhone. Clica também por lá. Se você quiser configurar, é só você clicar e fazer a sua configuração. No caso aqui, é bom ignorar. Continua de onde parou importando de ser outro navegador. Clica agora em não. Avançar. Aqui está querendo vender. Clica aqui para recusar o Microsoft 365. Recusar. Clica aqui para avançar. Ignorar novamente. É muita propaganda que vem nessa Microsoft Windows 11. Tem que estar muito ligada para você não sair clicando em qualquer coisa. Senão fica vinculado. Então, está aí, pessoal. A instalação em si foi rapidamente. A cópia dos arquivos. Demorou muito. Foi a... Essas propagandas que a Microsoft manda. A atualização. Aí demorou mais um pouco. Mas aí, o importante é que nós conseguimos tirar o sistema Linux e implementar nesse Nitro V15 o novo Windows 11. Vocês estão vendo aí? Show de bola. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Então, nosso canal volta amanhã com outras dicas, truques e macetes. Até amanhã. Fui. Tchau, pessoal. E aí, tchau. E aí, tchau.